Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Dessa vez o pessoal vem aqui com o Filler Research para fazer o review para vocês. Já falei as minhas primeiras impressões com ele nas mãos. Aproveitar para falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou falar aqui, pessoal, as minhas impressões com ele nos pés, mas antes peço a você que se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Mostrando ele aqui novamente, pessoal, falar primeiramente do conforto interno. Calcei esse tênis aqui, pessoal, ele ficou muito bem nos meus pés, ficou até um pouquinho folgado. Meu pé largo e peitudo, eu sempre gosto de comprar um número acima do meu casual. Agora, se você gosta do tênis mais justinho, você pode estar até comprando o seu número casual. E se o seu pé for fino e baixo, não for um pé muito peitudo, você pode estar até comprando um número abaixo do seu número casual. Do número que você está acostumado a comprar. Porque a forma desse tênis aqui é ampla na parte interna. Tênis que tem um comprimento certo, mas não tem muita forração interna. Então, vai fazer com que ele fique bem amplo. No que eu vejo, a fila tem uma das maiores formas entre todas as marcas de tênis que eu já testei aqui no canal. Respeito aqui do conforto na pisada, pessoal, eu vejo que ele tem uma pisada macia. Por conta dessa tecnologia aqui, a tecnologia Energy Zed Rubber. É uma entressola com EVA macio. Que tem uns furinhos aqui por baixo da palmilha. Faz com que diminua a resistência aqui. Nessa região aqui, na região do calcanhar, a pisada dele vai ficar bem macia. Gostei bastante aqui da pisada do Research. Um tênis pessoal que é feito pro dia a dia e pra corridas e caminhadas leves. Não vai querer fazer um longão. Não vai querer fazer uma maratona com esse tênis. Porque ele não foi feito pra isso. Tem zero borracha no solado. Não é legal pra treinos na academia. É um tênis mais pra uso casual. Mais pra uso no dia a dia. Você que trabalha todo tempo em pé, ele é ótimo. Ele é um tênis ideal pra isso. Porque a pisada dele vai ser muito boa. Você pode ficar andando em pé o dia inteiro com esse tênis aqui. Que o seu pé não vai ficar machucado. Caminhadas e corridas aqui, recomendo você fazer até 15km com esse tênis. Tênis aqui que de primeira impressão, tem uma dureza média. Eu vejo que a maciez dessa entressola aqui não vai ser muito grande. Mas também não vai ser uma entressola muito enrijecida. Vou pegar o meu amiguinho durômetro aqui. Pra medir a dureza aqui desse EVA. E espetando o durômetro aqui nessa espuma de EVA, pessoal. Nós temos aqui 38 Shores A. Então pessoal, é o que eu falei. Um tênis aqui com a entressola de média maciez. Só que aí, olha só lá. Como vocês estão vendo aí. Eles colocam esses furos pra diminuir a resistência dessa entressola. Pra fazer com que a pisada dele fique macia. Então ficou muito legal aqui esses furos que eles fizeram. A pisada dele vai ser bem macia na região aqui do calcanhar. E colocando aqui, pessoal, agora a Fila Research na balancinha. Olha só, eu tô colocando até com a mão aqui. Nós temos 260 gramas no tamanho 41. Tênis bem leve, que não tem borracha no solado. Tem um cabedal bem simplificado. Não ultrapassa os 300 gramas. Isso é muito bom. Então pessoal, vocês viram aí que é um tênis que tá abaixo dos 300 gramas no número 41. Isso é muito bom. Um tênis aqui que não tem borracha no solado. E a borracha é o grande vilão dos tênis pesados. Tênis que tem um cabedal aqui que é bem respirável. Vai ser bem furadinho o cabedal desse tênis aqui. Vai passar muito ar aqui por esse tênis. Seu pé vai ficar bem fresco aqui dentro desse tênis. Uma climpagem média de contra forte que eles colocam nesse tênis aqui. Isso tudo contribui pra que o tênis fique bem leve e não ultrapasse os 300 gramas. Isso é muito importante pra quem vai fazer aí exercícios de performance, como corridas e caminhadas. A gente vê que é um tênis que tem uma chapa bonita. Essa unidade minha aqui tá nessa cor preta com branco. E o preto com branco orna muito bem. Um tênis aqui tem uma combinação de cores que é bem visada, bem vendida. O pessoal gosta bastante dessa combinação. Por ela combinar bem com calça clara, com calça escura. Você tá com uma bermuda, você pode usar. Vai ficar legal. Tênis que tem um ótimo visual. Tênis muito bonito. E que me agradou bastante. E aí pessoal, depois de dito tudo isso. Vale ou não vale a pena comprar aqui o Fila Research. E eu vejo que pelo preço que eu paguei, pessoal. E eu falei sobre isso no vídeo Hands On. Então vai lá conferir. Que é um preço ótimo. Tênis aí que tá por menos de 200 reais. Isso é muito bom. Tênis aí mais de entrada da Fila. Mas eu vejo que vale muito a pena comprar esse tênis aqui pelo peso. Por ele ter uma pisada macia. Esse tênis aqui vai ser muito recomendado por conta de todas essas qualidades. E aí pessoal, o que acharam do review? Mostrando novamente aqui, pessoal, Fila Research. Pra falar que eu vou deixar o link desse tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Agora, você aí que já comprou, já tem, já tá usando esse tênis, deixe aí as suas impressões nos comentários. Então, pessoal, eu tô indo embora, eu vou indo nessa. Tô ficando por aqui. O vídeo já tá acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu. E até mais.